Música O dia a dia simples e pacato, com clima de cidade pequena e tradições tropeiras e religiosas, tornou Eugênio de Mello um cantinho especial de São José dos Campos. O distrito abriga 15 bairros residenciais e 13 fazendas que cultivam flores, orquídeas, hortaliças e frutas. São pouco mais de 22 mil moradores. E foi a construção dessa charmosa estação ferroviária, em 1877, voltada para o escoamento de café e outros produtos agrícolas, que deu origem à vila que iria se tornar o distrito de Eugênio de Mello. Esse marco arquitetônico histórico foi transformado em um patrimônio. A estação foi tombada pelo COMPAC, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico Artístico, Paisagístico e Cultural. Revitalizado, o local tornou-se uma estação cultural, parada obrigatória para quem quer conhecer a história do distrito. Vamos agora para o coração do distrito de Eugênio de Mello. Aqui é a Praça Benedita Nery, onde também está a Paróquia Imaculada Conceição, construída há 106 anos. Outro local bastante antigo e simbólico para o município é o prédio da antiga sede da empresa de Força e Luz, construído há 100 anos. O imóvel já foi uma escola primária e um clube de futebol formado pelos moradores. Atualmente abriga a Biblioteca Municipal Helena Molina. E um dos cartões postais de Eugênio de Mello está às margens da Estrada Velha Rio-São Paulo e tem mais de 500 anos. É o Jequitibá Rosa, de 27 metros de altura. Essa gigante da natureza se tornou a árvore símbolo do distrito. O distrito também mantém viva a cultura dos costumes caipiras. No Rancho do Tropeiro, essas tradições são preservadas para as futuras gerações. Aqui acontecem rodas de conversas e viola e outras ações culturais. Essas imagens compõem a exposição Eugênio de Mello e sua história, retratando lugares, pessoas importantes e a cultura local. Eugênio de Mello conta ainda com uma unidade da CEA GESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Daqui saem 9 mil toneladas de alimentos por mês, o que movimenta cerca de 20 milhões de reais com a venda de frutas e hortaliças. E o distrito tem passado por mudanças nas últimas décadas. Quem poderia imaginar que nos dias de hoje ele se tornaria o primeiro distrito de inovação do país? Exemplo disso é o Parque Tecnológico, que abriga startups, incubadoras de negócios, centros empresariais, arranjos produtivos, laboratórios, universidades e o Centro para Inovação e Competitividade do Cune Leste Paulista. Ao todo, são 145 empresas residentes e 60 incubadas em diferentes estágios. O distrito ainda foi o local escolhido para a instalação de tradicionais indústrias dos setores automotivo e aeroespacial. Essa nova característica fez com que Eugênio de Mello se tornasse uma potência no ramo de produção de tecnologias inovadoras. Isso que mostramos ainda é só uma parte do potencial do distrito de Eugênio de Mello, que vem a cada ano aumentando sua importância nos cenários cultural, histórico e econômico de São José. E para esses 142 anos, fica a expectativa de um futuro ainda mais promissor para o distrito, que independente dos avanços, não perde suas tradições. Legenda Adriana Zanotto